Mano, bruvos, bruvos Estou aqui no canal com o nosso amigo CJ Trilionário, né mano? Vocês estão vendo que esse outfit dele aqui Não é uma coisa normal Não é uma coisa que se vê todo dia Pelo menos eu não consigo ver um cara Vestido desse jeito todo dia O mais engraçado É que o que a gente vai fazer hoje Não tem nada a ver com essa roupa do CJ aqui Primeiro que a gente já está nesse Nesse lugar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar Na pedreira Use a escavadora para limpar o caminho Antes que a próxima entrega chegue É basicamente isso que a gente vai fazer Hoje, meus amigos A gente vai Trabalhar na pedreira Muita emoção Eu estou muito feliz fazendo isso daqui Sabe qual que é o melhor? Isso daqui vai demorar pra caralho E essa porra não vai capotar Essa merda não vai capotar Senão eu vou ter que começar tudo de novo Pronto Bom, acho que eu não fui muito Eu não comecei o vídeo direito Eu não fiz nada direito nesse vídeo É o seguinte Eu estou querendo gravar esse vídeo rápido Porque Não é que eu quero acabar rápido É porque Não é que eu quero gravar rápido Eu quero acabar essas missões rápido Muito rápido Muito, muito mesmo É o seguinte Essas missões aqui da pedreira Como é que vão funcionar? Elas são divididas por... Assim, elas vão sendo de partezinhas Ou seja, essa primeira missão aqui A gente vai fazer Vai dar a missão concluída E depois a gente vai lá pra cima Pra pegar... Meu Deus do céu, peraí É... Aí depois a gente vai lá pra cima Pra pegar a próxima missão, entendeu? Essa primeira missão aqui é bem chata Bem fácil Chata E chata E chata E chata A gente fez ainda Sobrou 50 segundos, cara Aí ó, missão concluída 500 Só 500 dólares Só 500 dólares Essas missões da pedreira Eu tô fazendo elas nesse vídeo Só porque é chato pra caramba E é necessário pro 100% Tá, então Eu tô querendo eliminar as missões mais chatas Assim Os coletáveis Eles também eu acho muito chatos Só que eu acho que eu vou fazer eles todos juntos Assim Em um vídeo Não, em um vídeo só não dá, mano Mas assim Eu vou ir fazendo um vídeo pra cada coletável, tá ligado? E eu não quero fazer logo nesse episódio Porque Nesses episódios agora, né Tudo bem que eu acho bem chato Mas eu não quero fazer agora Porque eu tô esperando A gente voltar pra Los Santos Pras missões de Los Santos, né E daí Depois que a gente voltar Eu vou fazer A maioria das missões secundárias Que faltam Pra gente fazer E depois que eu terminar todas Eu volto pras missões principais Simples Assim Bom, enquanto eu explicava aqui Eu já tava Já tava fazendo isso daqui tudo, né E vocês já devem ter entendido Vou ter que levar as bombas Nesses lugares Nessas aureolas vermelhas Não é aureola Isso daqui não é aureola É aureola o nome desse negócio aí Nessas marcas vermelhas aí, tá A gente vai ter que levar essas bombas Pra longe dessas construções aqui Que os filha da puta Deixou aqui na pedreira E agora a gente A gente vai ter que Vai ter que fazer isso aqui, cara Nessa daqui A gente vai ganhar mil Tá, na outra Se não me engano A gente ganha Dois mil Ou mil e quinhentos Eu não me lembro Faz mais sentido ser dois mil Porque já que duplica, né Mas enfim Eita, peraí Aí, já foi Pega a bomba Bota no pagode Vamos, né GTA tem umas coisas loucas, né Meu Deus Do nada Você tá lá Você tá lá Conquistando território de gangue Do nada Você tá Vindo trabalhar numa pedreira Ah, não Peraí Não, não, não Não encosta na parede, não Aí, boa Meu Deus do céu Que susto Boa Duas missões completadas Da pedreira E eu vou ter que ficar voltando lá Toda hora Com essa escavadeira Que é capaz de me enxergar Mais rápido andando Pouco tempo nessa missão E minha mente já tá derretendo Ok, agora nessa missão Aqui a gente vai ter que acertar Um alvo Que é aquele caminhão Que tá ali na frente Igual o nosso Vamos, caminhão lerdo Oh, louco Dá pra me importar B pra Oh, louco Ei, cara Deixa eu Deixa eu abaixar isso daqui Ai, caralho Peraí Peraí, cara Meu Deus, cara Sai da frente, mano Você não tá vendo Que eu tô passando Ih, eu não vou poder Bater nele Eu acho Vocês tão vendo Que tem umas Umas bombas ali nele Ih, rapaz Acabou pra tu, amigo Quê? Quê? Peraí, ô Acabou Ah Não acredito que era só isso Agora eu volto lá, né Até amanhã É 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 Sai 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 Meu Deus do céu Chegamos Onde Queríamos Engraçado que essa Missão aqui da pedreira Ela só fica desbloqueada Depois Que a gente faz aquela missão Aquela missão Que a gente teve que roubar As dinamites aqui, né Deixa eu ver onde que eu tenho que ir É É É Aqui, ó Assim eu posso ver onde que eu tô Acho que é o caminhão Quer ver, ó É o caminhão É o caminhão É o caminhão É o caminhão É Cadê o veículo? Ah É o caminhão Caminhão gigantesco O nome do caminhão É Dude Para a entrada principal da pedreira Beleza Eu já ia capotando o carro lá pra baixo Aqui, ó Ciga a trilha Até o último nível da pedreira E queime os corpos na fogueira Eu acho que se eu capotar esse caminhão aqui A missão falha, né Porque não tem como Os corpos Os corpos estarem colados ali Se bem que eu tô andando Igual um Desgraçado E Eles nem se mexeram, né Acho que eles estão colados ali, sim Eles usaram o mesmo modelo O mesmo modelo do caminhão, tá ligado? Eles só mudaram a textura ali de trás Que adicionaram os corpos Ai, cara Tá, beleza Os policiais chegam em dois minutos Eu tenho muito tempo pra fazer isso aqui Peraí Aqui, assim Ai, peraí Aí Vai, vai Não, 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 não Na fogueira Na fogueira Aê Três mil Ih, merda Olha, cara Se bem que Ai, meu Deus Sai, 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 sai Sai do caminhão, CJ Porra, maluco Pelo menos eu vou de a pé Andando mais rápido Que esse caminhão de merda Nossa, cara Quando a gente voltar pra Los Santos Eu tenho que fazer uma missão Que nem é necessária Pro 100% É por isso que eu Se pá, eu vou mostrar Só um trechinho dela Que é uma missão que Depois que a gente conclui ela A gente consegue Fazer o CJ correr pra sempre Sem cansar, mano Pois é, o bagulho é louco O basculante está carregado Com explosivos Precisa ter guiado com cuidado Entregue os explosivos Na pista de decolagem Abandonada É pra já O prazo final é de 2 minutos e 40 Eu, obviamente Já que Se eu encostar em qualquer carro Que provavelmente O caminhão vai pros ares Ô, seu filha da puta Tá vendo, mano Esse jogo aqui Não, não Não encosta em mim Meu Deus do céu É basicamente isso mesmo Se algum caminhão Se algum carro Ou se Se algum objeto Encostar nesse caminhão Ou usar Encostar O caminhão vai pros ares E o que encostou também Peraí, gente Peraí, gente Deixa eu passar Puta que pariu, cara Por favor, gente Por favor, gente Toma cuidado Comigo que eu tenho Uns seis explosivos Ali Na caçamba do caminhão E eu não quero Explodir nem vocês E nem eu mesmo Sabe Na verdade eu tô mais Preocupado comigo mesmo Que o tanto de gente Que eu já matei Nesse jogo Já não dá mais pra contar É GTA, gente Eu não tenho o que fazer Pera, 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 pera Deixa eu ir pelo canto Boa Obrigado Agora eu vou ter que cortar Um caminho louco Não, cortar caminho não Vai pela estrada mesmo Por favor, caminhão Não bate em mim Obrigado Olha os helicópteros Que eu peguei Com livre e espontânea Voltar Vontade aí Que eu Nem fiz Por causa do 100% Na verdade Os caminhos Os helicópteros Os aviões ali Nem é necessário Tipo Você pegar Nem é necessário Pro 100% Assim Na verdade Eu peguei eles Na alta escola Que eu peguei tudo o ouro Eu desbloquei todos Que podia Mas isso daí Não é necessário Pro 100% Tá Se você acha Que é Salto insano Como assim WTF o jogo Olha Eu não Não sei exatamente Mas eu acho Que são 16 missões dessas Tá Eu não tenho certeza Mas eu posso estar errado Isso daí Foi proposital Pra vir até Esse avião Aqui Eu só precisava Eu só Eu só precisava Ter pegado ele Olha só Ele também Solta Solta Poeiras Olha aí Que legal Se eu desativar Ele é um filho De uma puta Nossa Olha a musiquinha Mano Combinou demais Caramba Mano Casou demais Com esse momento Agora Vamos ver ele explodindo Ô caralho Não é pra voltar Pra mim não Ele vai explodir Ele vai explodir Ele vai explodir Ele vai explodir Sumiu Ih Essa daqui é muito difícil Essa daqui é muito difícil Nessa daqui Eu vou ter que Ir lá Ali no trilho do trem Que é bem ali na frente Vai ter uns Uns Sabe aqueles explosivos De novo Pois é A gente vai trabalhar Com explosivos De novo A gente vai tirar Vai ter que tirar Aquele bagulho Da linha do trem Que bagulho chato Olha Se eu ficar Se eu passar Isso daqui De primeira Você vai compartilhar Para pelo menos Dois amigos seus E vai falar Se você vai se inscrever Agora Porque eu mandei Porque o cara Passou da pedreira Do GTA San Andreas De primeira Ô seu filho de uma Ai cara Mas eu duvido Que eu consiga Passar isso daqui De primeira Porque É Eu não sei Se vocês acabaram De presenciar Aquele acidente Que aconteceu Ali atrás Mas Isso daí Pode Incrivelmente Me atrasar De uma forma Muito desgraçada Eu juro Que eu vou tentar Não fracassar Tá É mano Sério Vocês vão ver A velocidade Que esse trem Vai passar Eu não me lembro Muito bem Que a primeira vez Que eu Que eu vim Para esse Para esse bagulho Aqui Eu fiquei Na frente Da linha do trem Para ver O que que acontecia Pois é Aqui Pronto Eu espero Que eu não falhe A missão Porque eu vou Tentar de novo Fazer esse bagulho De ficar na frente Do trem Eu não me lembro Se Eu não me lembro Exatamente Se eu falhava Ou não Mas eu vou tentar Aí ó Trinta e sete segundos Ah Deu de boa até Pô Aqui Eu achei que ia demorar Mais Tá ligado Opa Filha Filha da puta Vai pra lá Aí pronto O trem está chegando Vamos lá Da onde que ele vai vir Dali É dali Vamos ficar na frente Uuuu Seis minhas Nossa cara Eu nunca tive um soluço Depois de uma risada Bom Agora vocês tiveram uma noção Do Do Quanto Quanto que é o peso De De alguma pessoa Ficar na frente Desse trem Eu sobrevivi Porque eu sou Eu sou CJ Eu sou CJ Beleza Agora eu vou ter Um policial foi morto A escavadora Ah Essa daqui Parece ser a última missão Uuuu 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 Caralho Mano Mano Eu vou ter que empurrar O corpo e a moto Em direção A área de alcance Do guindaste O corpo e a moto Meu Deus Ô caralho Ô caralho Mano Por que que eu tenho que levar O corpo e a moto Desse jeito Pra lá Cara Não é mais fácil Sei lá Sei lá Vem alguém Pra me ajudar Que me ajuda Colocar a moto E o corpo Em cima da caçamba Daquele caminhão E me ajuda A enterrar Em algum lugar Sei lá Desovar o corpo Por aí Caralho Né mano Eu fiquei realmente Indignado Eita porra Passei por cima Do corpo Doideira Beleza Agora eu tenho que Entrar no guindaste Pra isso é lógico Eu vou usar essa moto Do que É bem mais preferível Do que essa caçamba Desgraçado Ai por favor Que isso daqui Já esteja acabando Que eu não aguento mais Ok Y pra entrar Eu espero que isso daqui Não esteja bugado Porque Né se rila Às vezes acontece É bem normal Na real Uma missão do GTA San Andreas Tá bugado Ai caramba Peraí 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 Vai 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 Pronto Agora Isso Como vocês podem ver O cabelo do cara Tem Tem um imã A cabeça do cara Tem um imã ali Então Dá pra facilmente Levar ele até Esse caminhão aqui Pronto Como é que eu solto Pronto Não Eu quero soltar Aí pronto Agora só falta a motinha 4 minutos Eu acho que vai dar de boa Eu espero né Olha a moto toda Trimilicando ali Não Aqui ó Pronto Aí você faz assim E faz assim Pronto Entre no caminhão Basculante Meu pão no seu amante Dirija cuidadosamente Até a entrada da pedreira Vamos lá Mais 3 minutos Tá sobrando Eu acho que eu vou ter que Desovar em algum lugar Sei lá Isso Aí ó Vou ter que Jogar o corpo Lá na Pô isso daqui Acho que é a última missão Não é Meu Deus cara Que susto Deu um bug aqui No meu gravador de áudio Achei que o áudio Tinha parado de gravar Agora pelo amor de Deus Eu vou tomar O máximo de cuidado Do mundo Pra mim não Jogar o caminhão na água Opa Tá Pera aí Mais um pouco Ai pera aí Pera 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 É muito Tem que ser um movimento Muito calculado Aí boa Foi 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 Missão Completada Missão concluída 10 mil Cara Uh Negócio montado Agora essa pedreira Agora essa pedreira vai Constantemente ficar gerando dinheiro Pra gente O máximo é só 2 mil Só 2 mil Olha A parte boa É que a gente pode vir Pegar esses 2 mil A hora que a gente quiser E não tem limite Tá Porque se tivesse limite Eu ia ficar muito mais puto Do que eu já tô agora De uma missão dessa Ter Tá disponível Pro 100% Do jogo Cara Depois dessa Eu vou até Sei lá mano Eu acho que eu vou destruir Todos os carros Da cidade Vem aqui Vem aqui Filha da puta Aí eu vou pra contramão Assim Aí eu venho assim Passo por cima de todo mundo Peraí Como é que os Os bagulhos Os carros não tão mais Aí Tô pegando fogo Pô na missão Tava pegando fogo Por que que não tava pegando Aqui agora Pô não sai da frente Eu passo por cima mesmo Aqui Esses aqui Que tão estacionados Também vai tudo Te fuder Bom cara Esse aqui foi o vídeo Tá Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Sai da frente Se gostaram Não se esqueçam De deixar o gostei Se inscrevam no canal E tá rodulando Mais um tiroteio No final do vídeo E É isso daí Muito obrigado Por ter assistido até aqui É nóis Valeu Falou E eu já fui E eu já fui E eu já fui E eu já fui